Qual é o melhor horário para eu abrir o meu hortifruti, uma vez que eu sou iniciante? Cara, eu vou dizer para você que depende, é resposta de preguiçoso. Então vamos pensar aqui numa melhor classificação para o seu hortifruti. Imagina que você esteja localizado numa região onde passa muita gente a pé, o pessoal indo trabalhar, o pessoal voltando do trabalho. Isso significa que às 7 horas da manhã, cara, você já tem que estar aberto com lanche e sucos naturais prontos para vender para essa galera para o café da manhã. Se não é o seu caso e o seu hortifruti está localizado mais no bairro, é uma coisa mais para atender a vizinhança, aí eu acredito que entre 8 e 9 horas seja um bom horário. Aí neste caso, o seu horário de funcionamento pode ser, imagina aí, das 8 até as 7 da noite ou das 9 até as 7 da noite, é um bom horário. Lembrando que você vai ter alguns picos entre 11 e meio dia, certo? Depois você volta a ter alguns picos das 3 às 4 da tarde e depois você volta a ter outro pico 6 e 7 da noite, certo? Então é mais ou menos este o fluxo de trabalho que você terá no seu hortifruti. Lembrando que você obrigatoriamente terá que abrir aos sábados, até mesmo porque você está começando agora. Como é um produto perecível, você não pode se dar ao luxo de ter 2 dias o seu hortifruti fechado e aquela mercadoria guardada no seu depósito. Você não pode se dar esse luxo. Então você vai ter que trabalhar aos sábados. Domingo, que pode ser que fique muito puxado para você se por acaso você não tiver ajudante. Então, domingo você pode ter uma folga aí, mas caso você esteja com a faca nos dentes, meu irmão, que quer ir para cima, domingo pelo menos das 8 até meio dia dá para ir, certo? Dá para se abrir, certo? Então é mais ou menos esse o horário de funcionamento do hortifruti. Tamo junto.